A gente muda de assunto agora para falar novamente de uma polêmica, gente, a respeito dessa questão das capivaras na Lagoa Maior, aqui de Três Lagoas. O menino de apenas quatro anos, gente, foi atacado por uma capivara enquanto ele brincava na pista de caminhada na Lagoa Maior. A reportagem é do Isael Espíndola. Este é Antony Gabriel de Lima Magalhães, de quatro anos, já medicado e internado no Hospital Regional da Costa Leste, Magí de Tomé. Mas as imagens a seguir mostram o menino com a cabeça toda machucada. Ele foi atacado por uma capivara. A mãe relata o momento de desespero quando soube do ataque. Eu vi a situação do meu filho, a cabecinha dele, hoje ele não consegue mexer muito assim, porque, devido a ele levar muito ponto do lado, então ele não consegue dormir muito bem de um lado, porque a cabeça toda costurada, né, 35 pontos, são muitos pontos, ainda mais para uma criança de quatro anos. Então é um bicho perigoso, vamos dizer, para chegar ao ponto de atacar uma criança, curruer a cabeça de uma criança para levar 35 pontos, né, para chegar ao ponto de a criança ser internada e tudo mais. É muito sério, gente. O ataque aconteceu na noite de domingo, por volta às 21 horas, aqui na pista de caminhada da Lagoa Maior. De acordo com informações passadas pela mãe do Antony, ele brincava com a prima e, numa ação imprevisível, correram atrás de um quero-quero. Foi aí que a capivara fêmea atacou a criança. O pai do Antony também estava no local, tentou tirar o animal de cima da criança e precisou utilizar da bicicleta para bater no animal silvestre, conseguindo assim socorrer o filho. Antony foi socorrido e encaminhado para o hospital regional, onde segue internado. Ele levou 35 pontos. Muito abalada, a mãe conta que o filho estava com a irmã, passeando na Lagoa. Não estava no local, né, eu estava trabalhando na hora que eu recebi a ligação, que eu recebi essa notícia dele. E pelo fato que minha irmã me passou e o Antony também confirma como foi, foi que questão, eles estavam andando na Lagoa, minha irmã veio, como ela está gestante, né, a gravidez dela é de risco. Eles vieram andando normalmente na Lagoa e aí deixou eles correndo entre a área lá, ele, minha sobrinha. E daí eles passaram, né, correndo atrás daquele passarinho quero-quero e eles começaram a correr. Foi na hora que as capivaras estavam deitadas assim na lateral entre a grama e a calçada. E aí quando ele passou por perto dela, ela levantou. Aí no que ela levantou, ela correu, né, deu tipo, correndo atrás dele e foi na hora que ela conseguiu agarrar ele, jogou ele no chão e ele começou a morder. Após o susto, Antony até fez um desenho da capivara que o atacou. Mas a situação levanta uma polêmica. Por mais que a capivara seja um herbívoro e muitas ilustrações ela aparece como um animal manso e tranquilo, as pessoas precisam estar cientes que se trata de um animal silvestre. Na Lagoa Maior, outras mães pedem sinalização e também cercas para evitar novos ataques. É, tinha que cercar, né, para as crianças não chegarem perto, né. É, tá junto com uma pessoa responsável, né, porque as crianças sozinhas não tem noção, né, do perigo, né. Para iniciar eu penso que é conscientização, né, um trabalho de conscientização, tanto com os pais quanto com as crianças. Que são animais realmente incríveis, a gente admira, mas a gente tem que respeitar um certo limite, né. Então isso a gente tem que conhecer e talvez placas, né, alguma instrução sobre isso também, atentando para o risco. E eu acho que em último caso uma proteção física, assim, separando os ambientes, talvez isso. Conscientização. Por mais que a capivara apareça ser um animal dócil, é bom lembrar que ela é um animal silvestre. A Ingrid, mãe do Antony, faz um desabafo e alerta outras mães. Não brinque com isso, é sério, de verdade. Tome bastante cuidado. Adulto também não serve só para criança não, porque graças a Deus dele foi na cabeça. Poderia ser em qualquer outra parte do corpo e hoje meu filho estava em óbito. Mas Deus é maravilhoso e a única coisa que eu tenho que dizer a vocês, tome mais cuidado, não fique muito perto, é um bicho bonito, mas deixe ele no cantinho dele lá.